E aí galera, olha, agora nós estamos aqui na parte, no bairro judaico de Cracóvia e é super bonitinho também e bem característico, né, porque comida judaica e daí bastante coisa escrita em hebraico, né, enfim, aqui a gente está perto de Auschwitz, né, enfim, não precisa explicar muito, né, um campo de concentração mais, onde morreram mais judeus, né, na segunda guerra, no total da segunda guerra tudo foram seis milhões e então aqui na região, que bacana, né, que a comunidade judaica se restabeleceu, né, então acho que aqui deve ser ou uma sinagoga ou um cemitério, né, provavelmente, mas enfim, olha, cidade encantadora, viu, Cracóvia.